E nesse vídeo, prós e contras da Mi Band 8 Pro versão global. Na descrição tem o link de review, link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, WhatsApp com promoções e smartwatches, além do link do meu novo canal, se você não conhece, dá uma olhada lá. Vamos ver o que interessa, você tem aqui um smartwatch bem interessante, bem acabado, boas funções, mas óbvio, tem também os seus pontos negativos. Começando aqui pelos pontos positivos, que são muitos, para a faixa de preço é um produto que entrega bastante coisa. Para quem não entende muito o que é esse produto, é o seguinte, Mi Band, produto antigasso, e há muitos anos a galera pedia GPS na Mi Band, mas por algum motivo não compensa trazer a Mi Band normal com GPS. GPS, talvez alguma limitação física ou realmente alguma questão de mercado. Então eles fizeram um produto maior com GPS, no caso Mi Band 7 Pro, e agora a Mi Band 8 Pro melhor ainda, um produto maior, mais completo. E isso aqui hoje nem é realmente uma smartband, apesar da Xiaomi considerar, isso aqui é praticamente um smartwatch, e muito completo, como já comentei. Você tem aqui uma belíssima tela AMOLED com muito brilho, se não me engano são 600 nits, e tem aqui Always On Display, brilho automático, e é uma tela 60 Hz, ou seja, tem uma fluidez muito boa, muito boa mesmo. O acabamento é de ótima qualidade, em alumínio, você tem aqui microfone, para suporte da Alexa, não tem sede de som porque não tem recurso de chamadas. Não sei se eles vão colocar chamadas na Mi Band Pro, acredito que não. E você tem aqui o passador duplo, é uma coisa que eu não gosto tanto, não vou dizer que é um ponto negativo, porque depois eu vou comentar os pontos negativos, mas eu não curto tanto, pessoalmente eu não gosto tanto do visual, mas o material utilizado é muito bom. Inclusive na pulseira. A pulseira eu acho bem bonita, e tem um material excelente, tanto em cima quanto embaixo, muito lisa. e aqui eu acho sensacional, o acabamento é muito bom. Tem aquele plástico texturizado de ótima qualidade em volta, com o logo Xiaomi, travas para remoção da pulseira, vou mostrar para vocês, é muito bem acabado, e ao centro você tem uma textura ainda melhor, mais macia, porque aqui é o ponto maior de contato com o seu braço, com a sua pele, então é muito agradável. O mais interessante ainda fica ao centro mesmo, sensores todos automáticos, batimento, oxigênio, estresse, tudo automático, tem sono REM também, além de medições duplas, então você tem uma medição dupla para o oxigênio, uma medição dupla para o batimento, perdão, e isso proporciona mais rapidez e mais precisão. Além de ter o sensor que ajuda o monitoramento mais avançado do coração, no caso recurso de arritmia cardíaca, fantástico. Na parte de baixo, carregamento magnético, nessa faixa de preço, praticamente não existe nenhum smartwatch com carregamento por indução, então é algo raro nessa faixa de preço, mas aqui você tem carregamento rápido, que já facilita muito a vida, coloca ali para carregar 10 minutinhos, carrega para você usar por dias, literalmente. E aqui, a trava que eu falei para vocês ficou muito bem feita nessa geração, porque a parte que realmente segura a pulseira, ela é de metal, então você nota que lá dentro é de metal, e isso significa que é um negócio que vai durar muito. E o encaixe aqui, de metal também. Se isso aqui fosse de plástico, até dava para perdoar, porque se quebrar isso aqui, você troca a pulseira, é fácil, mas imagina se quebrar lá dentro, já era, bem difícil o conserto. Então, é de metal nos dois, muito resistente, se você cuidar, dura muito tempo, bem bacana, e até a trava, até o clique da trava, é de ótima qualidade. Bom, com a Smartband no pulso, aqui não tem como falar que tem ponto negativo, porque somente pontos positivos. É um produto bem interessante, eu gosto que não tenha uma caixa tão alta, e ao mesmo tempo, um produto largo. Normalmente, quando isso acontece, você tem uma ergonomia muito boa, muito boa mesmo, e é o que acontece aqui. É a melhor Smartband até hoje, em termos de ergonomia. É fantástica, encaixa-se no pulso de uma forma sublime, muito bacana. Fora isso, você tem uma pulseira de altíssima qualidade, uma textura embaixo muito boa, como eu já comentei. Tudo isso proporciona um conforto muito bom, é um produto relativamente leve também. E a tela, nem precisava comentar, porque é simplesmente uma das melhores nessa faixa de preço. Sem dúvida, muito nítida, contraste, saturação, tudo muito equilibrado, tudo muito bom. Tem bastante brilho, como eu já comentei. Ângulos mais difíceis, você tem uma excelente visibilidade. Realmente, muito equilibrado. Entrando agora no sistema, e aproveitando, já comentando alguns pontos negativos. É um sistema muito completo, muito legal, para a categoria, mas para a faixa de preço que esse produto tem hoje, principalmente no Brasil, poderia ter algumas coisas a mais, ou pelo menos uma dessas coisas que eu vou comentar. É um sistema bem legal, você tem aqui a parte das notificações, dá para responder quando você usa com o Android, lembrando que é um produto que funciona com o iPhone também. Segura apertado aqui, você tem muita watch face, personalização, isso aqui está bem legal, para a faixa de preço está ótimo. Para o lado você tem aqui os resumos, funções rápidas, tudo bacana também. Aqui é um ponto que poderia melhorar, um ponto negativo, porque você não tem a personalização aqui, segura apertado, não dá para personalizar. Isso funciona lá no Redmi, ia falar LED Mi, está parecendo cebolinha, lá no Redmi Watch 4 tem, porque os dois usam o mesmo sistema, porém aqui a Xiaomi bloqueou essa função, justamente para você deixar o Redmi Watch 4 mais premium. mas eles são basicamente o mesmo produto, eles são bem parecidos, lógico, falando em funções, daí muda o visual, lá tem uma tela maior, até um pouco melhor, mas as funções são praticamente as mesmas, e aqui eles limitaram essa função, eu acho que é um erro, poderia ter a função aqui, não acho que pareceria que a Mi Band 8 Pro é superior ao Redmi, o acabamento do Redmi, a tela maior, a qualidade da tela, tudo lá acaba sendo um pouco melhor que aqui, mesmo compartilhando muita tecnologia, acho que ficou faltando isso. Rastando para cima você tem muita função, aqui é bacana, então você tem aqui a parte de corrida, opa, a parte de corrida, que é um diferencial do modelo, isso aqui é muito legal, muito bacana, você tem muitos modos, são mais de 150 modos com 5 ATMs de IPS, muito completo, porém, entretanto, todavia, quem com um produto como esse hoje, ele pensa muito na questão de escutar música, enquanto ele corre, enquanto ele faz uma atividade física, sem precisar do celular, então quando você vem aqui, na parte de música, cadê, já perdi, enfim, quando você vai na parte de música, se eu achar aqui, está aqui, música, ele não tem a memória interna, nem que fosse 1 GB de memória, a possibilidade de conectar um fone aqui, nossa, já seria incrível, então você não precisaria levar o seu celular, simplesmente você levaria só a Mi Band 8 Pro, então não tem isso, eu acho que é um ponto negativo, sem dúvida, outra coisa que faz falta, uma loja de apps, hoje você tem o GTS 4 Mini, custa mais ou menos esse preço aqui, é um pouquinho mais caro, pouca coisa, e ele tem a loja de apps, acho que poderia ser um grande adicional para essa linha, a Xiaomi poderia trabalhar nisso, mas entre essas duas funções negativas, que não tem aqui, não que elas sejam negativas, mas vocês entenderam, eu acho que a memória para músicas, é o que mais faz falta realmente, isso poderia ter com certeza, de resto tem bastante coisa legal, no review eu detalhei função por função, é bem completo, é bem bacana, dando destaque para o GPS, 5 ATM, os modos, os modos de corrida, então tudo isso, entrega uma experiência bem legal, obviamente, não é um relógio aí, super avançado para 3 atividades físicas, ele vai até um nível intermediário, que é bom, para o preço é bom, e quem precisa de algo avançado e tal, vai ter que gastar um pouco mais de dinheiro, é isso, mas aqui atende muito bem, até um nível intermediário, sem nenhum problema, como já comentei, a questão da certificação, ponto muito positivo, bateria, de certa forma, é um ponto bastante positivo, é um produto que entrega, boa bateria, boa duração, modelo anterior até 12 dias, esse modelo aqui até 14 dias, que é excelente, mas no Redmi Watch 4, eles deram uma caprichada a mais, até 20 dias de bateria, então realmente lá, eles deram um destaque bem maior, para isso, não vou dizer que aqui é um ponto negativo, porque realmente 14 dias, é excelente, mas ficou uma diferença bem grande, entre os dois modelos, realmente eles deixaram claro, que o Redmi Watch 4, é um produto superior, como já comentei, por isso que ele custa mais caro também, mas de qualquer forma, 14 dias, eu não acho ruim, é uma boa duração, para a faixa de preço, para a categoria, uma duração bem legal, e para fechar, vale a pena, ou não vale a pena, sim, com certeza vale a pena, é um produto que tem poucos pontos negativos, para a faixa de preço dele, entrega muita coisa, se você pegar o preço dele na Aliexpress, fica bem interessante, claro, tem que esperar um pouco mais, tem que ter um pouco mais de paciência, o preço do Brasil, Mercado Livre, Amazon, é bom também, bem competitivo, é um produto que entrega boas funções, para fazer um treino, atividade física, para monitorar a saúde, sono, dia a dia, notificações, tem um estilo legal, um estilo diferenciado, tem a opção também do prata, então sim, é um produto com muitos pontos positivos, e vale a compra, aqui a Xiaomi acertou, sem dúvida alguma, na descrição tem os links, fico por aqui, até o próximo vídeo.